Isto é inútil. Para que fazer isto? Para que serve esta tortura? Ele nunca vai dizer aquilo que eu quero ouvir. Este é o local ideal. Este é o local ideal. Eu tenho inveja da mulher do quadro. Eu queria ser a mulher do quadro. Eu queria fundir-me na mulher do quadro. Para ela tudo foi tão simples. O tempo cristalizou ali.